Nesse vídeo vai ser algo surpreendente, assustador, onde muitas pessoas veem esse vídeo e falam isso é mentira, isso não existe. Hoje você vai ver um testemunho aqui do pastor Paulo Roberto, conhecido como Sete Câncer. Eu quero deixar aqui a minha opinião, eu quero falar com vocês o que eu vi pessoalmente, eu já ouvi esse pastor pregar pessoalmente, eu estava no culto que ele estava pregando e aconteceu algo sobrenatural. Eu vou afirmar a você que aconteceu algo sobrenatural. Vocês que me conhecem já desse canal de longa data, vocês sabem que eu não invento coisas para falar, que eu não apoio falsos profetas, mas eu vou aqui contar o que eu vi pessoalmente e logo depois eu quero deixar o testemunho desse pastor para você que ainda não viu, você possa ver. Mas antes, já chega deixando o seu joinha, comentando e compartilhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação na opção todas. Pois bem, se você não conhece o pastor Paulo Roberto, ele é conhecido como o pastor Sete Câncer, porque, como já diz o nome, ele tinha Sete Câncer e ele foi curado. E a maneira que ele foi curado causa muito terror. A maneira que ele foi curado causou muito espanto, porque ele diz que um homem arrebatou ele, tirou ele de dentro da sua casa, que ele ia cometer o suicídio e levou ele dentro de um galinheiro. E dentro desse galinheiro, as galinhas profetizavam e falavam línguas estranhas. Nós olhamos isso aí e falamos, isso é mentira, esse cara é mentiroso. Esse cara não tem verdade nele, não. Mas se formos olharmos dentro da Bíblia, nós vamos ver uma jumenta falando com um balaão. Eu entendo que quando Deus quer fazer, quando Deus quer, Deus pode dar sim o dom da fala para um animal. Por isso que eu não quero vir aqui comentar se isso é mentira, se isso é verdade, que esse pastor falou. Se isso for mentira, ele vai prestar conta com Deus. Se for verdade, aquelas pessoas que dizem que ele está mentindo, essas pessoas irão prestar conta com Deus. Mas antes de colocar o testemunho dele para você ver, eu quero contar o que eu vi pessoalmente quando esse pastor pregou. Eu era mais jovem, eu era mais novo ainda, ele pregou num lugar chamado Alto Rio Novo, na Igreja de Assembleia de Deus, Missões. E quando ele pregava, aconteciam milagres. Milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Que milagres era esse? Como de costume, assim como acontece se você procurar vídeos aí dele, você vai ver milagres acontecendo. Pássimo em vocês. Verdadeiramente nascia dente na boca de quem não tinha dente. Nascia dente de ouro. Gordos emagrecia na hora. Pessoas vomitaram, vomitavam obras de macumba. Isso eu vi. Isso não foi ninguém que me falou, eu estava presente. Isso aí é algo que eu, na minha pouca experiência que eu tinha na época, eu ficava imaginando. Como que pode nascer um dente na boca de uma pessoa que já é velha, que já nasceu, já caiu o dente de leite, já nasceu outro dente, já perdeu outro dente. Como que pode nascer dente de ouro na boca dessas pessoas? Como que uma pessoa que é gordo pode emagrecer na hora? Como que uma pessoa pode vomitar uma cobra? Eu ficava imaginando isso. Eu fiquei no estado assim de... Eu fiquei sem entender aquilo que acontecia. Pode falar a verdade. Muitas pessoas não acreditam que isso aconteça. Muitas pessoas chamam isso de charlatanismo. Porém, queridos, eu não vou atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. Eu não vou atribuir a Deus aquilo que o diabo faz. Eu não sei se é Deus que está fazendo ou se é o diabo. Porque se nós formos analisarmos a vida do pastor Paulo Roberto, nós vamos ver que ele é um homem que cometeu muitos erros. E, dentre ele, foi preso, parece que por abusar de menores. Então, queridos, a Bíblia diz que pela árvore, pelo fruto, você conhece a árvore. Mas, olha que interessante, essas coisas aconteciam e, ao que me parece, continuam acontecendo até hoje no ministério dele. E eu não vou atribuir ao diabo aquilo que Deus faz e nem atribuir a Deus aquilo que o diabo faz. Eu não vou dizer que é Deus ou o diabo que eles estavam fazendo. Porque nós vamos analisar, se formos analisarmos a vida dele, nós vamos ver que a vida dele tem muitas coisas erradas. Mas, quem não erra, né? Mas, enfim, eu não estou aqui para dizer que ele está certo, que ele está errado, que é Deus que opera ou que não é Deus. Eu quero que você veja o testemunho e diga a você mesmo. Depois procura aí milagres, pastor Paulo Roberto. Tire suas próprias conclusões. Mas tem muitas coisas, muitas coisas que ele faz, que ele fala, que é absurdo. A mente humana não consegue acreditar e nem compreender muitas coisas que ele fala. Tem muitas heresias, entre outras. Mas o que eu vi acontecer foi real. Deus fez? Não sei. Não vou falar que foi Deus e também não vou falar que não foi. Mas veja isso aí. Aconteceu na AT Família Agora, quem sabe, o senhor passa uma luta comigo com a meia dúzia quando eu for embora. Eu vou falar a pior par. E é por isso que eu sou perseguido no Brasil, pelas Assembléias de Deus e por alguns. Nós damos um show na escola dominical, fazemos o povo chorar, dizendo que uma jumenta falou com um balaão, que um urubu falou com um Elias, que um gala depirtiu Pedro, que uma baleia demonstrou Jonas que no trono de Deus existem animais. E eu não sei por que que lá em Hebreus está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que ele usava animais antigamente e não pode usar hoje? Prepara porque você vai chocar com o que eu vou dizer agora. Depois de três anos e meio, quando o Cuiabá não deu jeito, me trouxeram para Campinas e piorou. Aqui em São Paulo, o maior centro especializado da América Latina no tratamento de câncer. E eu operado, a cabeça toda enfaixada, cortada. E de repente, quando naquela madrugada, eu disse assim, eu vou me suicidar. Ajoelhei e fiz a última oração muito fraquinho, vomitei uns pedaços de carne, alguma coisa de sangue naquela madrugada, muito fraco. E correu um pensamento e uma conversa no meu bairro, dizendo, não visita o Paulo. Ele blasfemou contra o Espírito Santo. Os irmãos tinham medo de orar por mim, porque o câncer apareceu muito rápido. Então, diziam, não ore pelo Paulo. Deus o rejeitou. E naquela madrugada, eu ajoelhei e disse, Deus, é verdade, eu creio que o Senhor me rejeitou. Eu vou dar um cabo na minha vida, eu vou tirar a minha vida. Quando eu fui levantar da cama, para praticar o suicídio, uma mão branca pegou na minha mão. Aquela mão branca me pegou e me levou num galinheiro. Eu não tive um sonho, eu estava ajoelhado, orando e levantei. Como eu estou pegando essa garrava e botando aqui? O que eu vou dizer para vocês não foi uma visão, não foi um sonho, aconteceu. Quando eu levantei para praticar o suicídio, aquela mão me pegou. Chegando no galinheiro, não era mais uma mão, era um homem de branco. Aquele homem de branco olhou para mim e disse, você iria tirar a tua vida, porque estão dizendo que você tocou no meu Espírito? Somente com os olhos, porque eu não tinha força de expressão, eu respondi para ele, sim. Ele sorriu mais uma vez e perguntou, você iria tirar a tua vida, porque os profetas não te visitam mais? E com os olhos mais uma vez eu respondi, sim. Ele sorriu e disse, hoje você vai entender que quando falta profeta para falar, o teu Deus usa quem ele quer usar. Escute, eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas, mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. quem acredita que Deus usa quem ele quer, levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. E eu olhava e dizia, agora que eu tenho que morrer de verdade, se eu escapar dessa, nas Assembleias de Deus não irão acreditar. Prepare alguns cartazes com alguns celulares, porque daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai curar. Pela internet, pelo rádio, onde foi? Eu vou botar, de repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor, não. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam, fala com o teu filho, Senhor. Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas, e o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? Meu filho, o galo dava de asa, assim, na minha testa, assim, e do bico do galo saiu essas palavras. Meu filho Paulo, não pratique o suicídio. Estou te curando de câncer agora. Estou te levantando um pregador da minha palavra. Por onde tu vou te usar como médico no meio do meu povo? Por onde tu passar, eu curarei os doentes. E eu estou aqui nessa noite curado, para a glória do nome de Jesus. Eu quero ver você adorar agora, depois eu prego. Levante a tua mão, abre a tua boca e adora o nome dele. Amém! Amém! Amém!